Turminha, eu ainda estou quebrando a cabeça no acabamento desse para-lama aqui. Para-lama aqui. Eu já deixei ele certo aqui na parte de baixo, porque aqui vai ficar assim mesmo. Se tiver, de repente, tiver um estrivo aqui, alguma coisa, né? Um estrivo, sei lá. Se eu for pensar em fazer alguma coisa, já aproveito essa aba do para-lama para fazer um estrivo, alguma coisa, sei lá. Se não, o que eu posso fazer? Eu arredondo isso daqui. Deixo arredondado. Vocês sabem que eu estou querendo fazer um acabamento aqui. Eu quero ver se eu arrumo um cano até mais grosso que esse. Para ficar aquele boleadinho assim, arredondado. E o acabamento daqui, né? Que esse aqui que eu estou mais pensando, mais quebrando a cabeça nesse acabamento aqui. Nessa junção do para-lama com a lataria do carro aqui. É o que eu mais estou quebrando a cabeça. Fazer um acabamento legal aqui. Não sei ainda como eu vou fazer isso. O cano até ficaria legal, mas... Sei lá, fica essa fresta, esse vão aqui, né? Não sei ainda. Estou pensando nisso aqui. Eu quero fazer um acabamento em meio largo, porque olhando daqui, tem mais corpo aqui. Você tem aquela aparência de para-lama mesmo. Não só uma lata pendurada, né? Estou pensando, né? Eu tenho medo de fazer de uma forma que depois passam os minutos e eu falo, nossa, mas por que eu não fiz de outra forma? Então, quem que vai desfazer depois o que está feito? Não tem como desfazer mais. Tudo que está acontecendo aqui, não dá mais para desfazer. Então, quanto mais bem pensado, mais contente a gente fica depois do serviço pronto, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou arrancar essas rodas daqui, eu já vou preparar isso aqui, já vou preparar o próximo para-lama, né? Dar o corte aqui, tudo a limpeza e pensar no que fazer nesse acabamento aqui. Eu acredito que agora, com o andamento das coisas, a gente vai olhando, analisando, a gente tem o dia inteiro para resolver isso aí. Então, vamos arrancar fora com isso daqui, ó. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí 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 Se eu voltar, eu vou fazer um pedaço emendado, né? Vai ser emendado, né? Porque não tem como eu fazer inteiro Por causa da guilhotina, que é muito curta, né? E a chapa também é muito curta. Aqui, ó, você vai ligar pra lá e vai bater o pé no pedal pra mim e cuidado com essas correias aqui, tá bom? E aí 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 e agora que é o seguinte vocês tá vendo aqui esses vão gigantesco que tá podre não importa para mim não importa isso aqui o que importa é só o a fluidez né não sei como é que fala é é o paralama só essa lata que importa para mim aqui vai ter um remendo aqui então não importa como tá isso aqui por dentro tem que deixar esse paralelo mais arredondado possível em relação ao pneu é o que eu vou tentar fazer agora colocando os pontinhos de solda em lugar estratégico que nem aqui já está encostado eu coloco um pontinho de só daqui veja onde a chapa está mais próxima coloca um pontinho de solda e vamos regulando vamos tentando ver se você não chega no ano a harmonia nisso daqui né só conferir de novo e tá certo e agora aquele topo ali aquilo ali ó aquilo ali ó aquilo lá ó e aí 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 Vou fazer assim ó, nem que ele passe um pouco, vou cortar aqui ó. Já corto dois do mesmo tamanho, ela ficou reta na hora da pancada. Vou fazer assim ó, vou cortar aqui ó. Vou fazer assim ó, vou cortar aqui ó, vou cortar aqui ó. Lá dentro tá engostado ou não? É, é pra ficar esquisitão mesmo né? Vou cortar aqui ó, vou cortar aqui ó, vou cortar aqui ó. 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 Vou cortar aqui ó. Vou cortar aqui ó. Vou cortar aqui ó. Vou cortar aqui ó, vou cortar aqui ó. Vou cortar aqui ó, vou cortar aqui ó. O Junior fica só dando risadinha no cantinho. Vou cortar aqui ó. O Junior gosta da bagunça. 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 Vamos lá. Tem algumas coisas que a gente faz que funde a cabeça da gente. Parece uma coisa tão simples, né? É só pôr uma lata e ensordar. Mas que canseira que deu pra chegar nisso aqui, ó. E vai ficar assim. Provavelmente vai ficar assim. O que eu vou melhorar agora? Acabamento. Acabamento. Mas o paralama tá no lugar. É lógico, não ficou tudo igualzinho. As mesmas direções, as mesmas dimensões aqui, ó. É muito complicado. A lata da Brasília tá muito podre. É um negócio muito complicado. Quando colocar o outro pneu aqui e tiver, o cano aqui vai ficar legal. E o acabamento aqui... E o acabamento feito é... Vai ficar... Vou fazer um acabamento bem legal aqui. Eu tenho certeza que vai ficar bom. Não vai ficar excelente. Não vai ficar uma Ferrari, uma Lamborghini. Mas vai ficar uma Brasília Frankenstein. Que é isso que a gente tá querendo fazer, né? É isso aí, ó. Isso aqui deu uma canseirinha brava em mim. Vamos ver o próximo vídeo. Provavelmente eu já vou soldar tudo que tem que soldar. Já começar a fazer esse acabamento. Preciso correr atrás desse tubo. Não sei. Na minha cidade não tem isso. Preciso ver o que... Como é que eu vou fazer isso aqui. Esse caninho aqui. O lado de lá, né? Vocês viram. Esse pneu, Turminha. Esse pneu é mais alto, viu? Esse pneu aqui é mais alto que aquele lá. Por isso que o vão tá menor. É o único pneu diferente. Todos os pneus são iguais. Aquele é maior. Tá vendo? Esse pneu é menor. Então o vão ficou diferente aqui. É lógico. Eu vou erguer um pouco. Ainda vai ter os coxinhas. Ela vai subir um pouco aqui, né? Pra ter o espaço da... Da suspensão. Eu não quero esse vão aqui tão grande também. Porque fica feio. Aqui parece um negócio meio... Medimax. Rebaixado, né? Assim. Deixa um vão usar o menor, mas aqui fica parecendo um Jeep. E não é isso que a gente quer. Apesar que ela tá alta. Mas a gente tá chegando num acordo entre... Design, né? A gente tá criando um design. Isso é uma coisa que não existe. Então... Mas chega lá. Devagarzinho. Eu acredito que vai ficar um carro bem legal. Eu acho. Acho que vai ficar bem legal isso aí. Mas é isso aí, Turminha. Eu vou parando por aqui. Não esquece de procurar lá no Instagram. Leandro Torneiro. Procure eu lá. Segue eu lá no Instagram. E é isso aí. Quem gostou, dá um like aí. Se inscreve no canal e beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu. Fica todo mundo com Deus aí. 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 Fica todo mundo com Deus aí.